Navio negreiro, senzala, quilombo dos palmares, zumbi, Zulu, África, Brasil Filosofia de Rua apresenta O Outro Lado da Moeda Vão ter que ouvir, já que me passaram uma palavra, vão falar, vão ter que ouvir, está na hora Sou preto e daí não vejo nada de anormal, nem melhor, nem pior, igual Muitos falam, falam, mas como falam? Que eu sofro racismo, que eu sou perseguido Que todos são culpados pelo preto não ter nada É lógico que eu tenho, e muito, eu tenho muito mais do que posso imaginar Nem dá pra sonhar Veja ao redor, confira você mesmo O Brasil não é nada, sem os pretos Não justifique seus problemas pela sua cor Não faça isso, o problema não é a cor É o dinheiro, é o poder que adoece a mente E a mente doente destrói o mundo inteiro E ninguém se salva, quem tem a pele branca Quem tem a pele alva, quem tem a pele escura Quem tem a pele preta, quem tem a pele opaca A pele amarela, a pele em brasa, a pele vermelha Se é o seu criador, Deus, todo ser se assemelha Zumbi Zumbi Guerreiro ilustre nacional, de uns tempos pra cá Nunca se ouviu falar Talvez porque não há, ou esqueceram de colocar Alguém digno da cor para que eu possa mergulhar Espera aí, se lembrou do X? Esquece do Z? Z Z de zumbi Zumbi dos P P de palmares P de preto daqui A música dos brancos é negra A pele dos negros é preta Os dentes dos negros são brancos A música dos brancos é negra A pele dos negros é preta Os dentes dos negros são brancos O samba é nosso gingado também A capoeira, quem é que fez? A comida dos escravos Aquela da ceisala Hoje todo mundo come e deram nome feijoada Os atletas pregos dominam o esporte Nos trazendo a glória através da vitória Mesmo em tempos ingratos quando o racismo imperava Diante da excelência preta o mundo se curva Até ainda hoje se curva E ao final de cada curva desse mundo racista Como numa batalha Conseguimos sempre mais uma medalha Todo mundo acha lindo Uma mulher bem bronzeada De corpo bem feito E silhueta bem marcada Que caminhando rebola Sem fazer força nem nada Sua força está na mente Inteligente E em sua moral elevada Eu particularmente encontro tudo isso Hoje é natural, original Na mulher preta, meu caro E ponto final Não me chame de mulato Não sou filho de mula Morena cor de praia Crioulo Isso é coisa que alguém Mão intencionado quis impor Me chame de preto Pois essa é a minha cor O maior povo com as menores falhas O maior em cultura Foro e cigarra E antes na beleza Ainda maior no amor Sou brasileiro realista Preto sem meu valor A música dos grampos é negra A pele dos negros é preta Os dentes dos negros são brancos Não sou A música dos grampos é negra A pele dos negros é preta Os dentes dos negros são brancos Não sou Hitler não era amigo Vão mais além Mussolini PC Fernando Collor também Por outro lado Grande Otelo Canga Zuma Amém É burrice Câmbio negro diz Que o importante É o que tem dentro de você Filosofia diz Que a cor da pele Não influi Blacks enterro de falar pra você Que Deus é perfeito O imperfeito O ser humano É o povo Brigando contra o povo É um querendo ser melhor Que o outro Não vem pra isso Que Deus nos criou Somos todos irmãos Deus unirá É burrice Separativo Isso é uma grande tolice Nos unimos pra falar Sobre o assunto Filosofia de rua Blacks enterro de todos juntos Não quero ser dono de nada Conscientes eras matam Todos sabem de seus defeitos Mas ninguém dá um jeito Sua mente é seu guia O dono da minha sou eu Não obrigo a ninguém me seguir Eu não sou teu Se eu me achasse perfeito Eu inventaria As mesmas guerras Que muitos inventaram E destruiria os pretos Como eu, como vocês E outros mais amigos Meus amigos seus E isso não é certo Pois nós pretos E também os amarelos Vermelhos E até os brancos Somos filhos e perfeitos De um perfeito Deus A música dos brancos é negra A pele dos negros é preta Os dentes dos negros são brancos A música dos brancos é negra A pele dos negros é preta Os dentes dos negros são brancos Os dentes dos negros são brancos A pele dos negros são brancos Tchau, tchau. Tchau, tchau.